Gente, é muito importante que as pacientes que tenham alteração da circulação sanguínea desse Doppler ali no primeiro ultrassom morfológico, já recebam o tratamento com ácido acetil salicílico, porque essa é uma substância anti-inflamatória que diminui o risco e é introduzido até 16 semanas pra melhorar a placentação, pra ajudar que esse bebê se implante bem, que esses vasos sejam bem adaptados na formação ali da placenta do bebê. Então, se essa mulher apresenta um Doppler alterado com risco de hipertensão, com risco de outras alterações, esse AS pode ser administrado desde essa época. A gente sabe que mesmo as pacientes, um terço de cada mulher normal pode apresentar alteração da artéria uterina no primeiro trimestre. Um terço. Isso não quer dizer que ela vá desenvolver a pré-eclâmpsia necessariamente, mas é necessário que junto com o ultrassom sejam avaliados os marcadores de risco pra essa mulher. E, inclusive, o médico tem que medir durante o ultrassom os dois braços, a pressão pra saber se essa pressão realmente não tá aumentada e jogar numa tabela pra avaliar esses riscos de você desenvolver uma pressão alta depois. E aí